Hello boys and girls, eu sou a Andressa Cordeira e este é o Superfãs. E hoje trago pra vocês um resumo do episódio 16 da 12ª temporada de Supernatural. Se você ainda não assistiu esse episódio, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar ou assistir online. E você ainda vai ver uma prévia e ficar sabendo de alguns spoilers do episódio 17. Então, se você é novo ou não é por aqui, já clica em gostei, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo de Supernatural. E vamos pra vinheta! E o episódio começa com dois jovens que estão atacados por um lobisomem. E o jeito que o lobisomem atacou, arrancando o coração do cara, me lembrou a pegadinha do canal Boom, Smiley. Onde o cara vai, arranca o coração do outro e ele tá com uma máscara de sorriso. E foi muito divertido ver o Sam e o Dean se hospedando em um hotel 3 estrelas. E com toda essa mordomia, é bem capaz que o Sam e o Dean vai querer que o Mick vá caçar com eles mais vezes. E na hora que o Sam, o Dean e o Mick vão lá investigar tudo sobre o lobisomem, eles utilizam os nomes. Agente McVille e Fleetwood. Enquanto o Mick, ele utiliza o disfarce de Dr. Buckingham. Isso foi uma referência a John McVille, Mick Fleetwood e Lindsay Buckingham. Da banda Fleetwood Mac, que é um grupo de rock anglo-americano. O Dean e o Mick, mais tarde, eles utilizam ainda os codinomes Strummer e Val, que são referências ao vocalista Joe Strummer e ao guitarrista Steve Val, da banda Clash. E a Claire, ela também entrou nessa onda de utilizar codinomes de agentes de referências culturais. Ela utilizou o nome Beatrice Kim, que é o mesmo nome de uma personagem de uma série de livros, Ramona. E o Dean ainda faz outra referência, chamando o Mick de Harry Potter, devido a ter tido treinamento em Hogwarts. E foi muito legal saber que existe uma escola de treinamento de homens de letras, Kendrick. E eu achei muito bacana toda essa referência que eles fizeram de Hogwarts com Kendrick. Espero que no decorrer dos novos episódios ou na próxima temporada, eles mostram um pouquinho de Kendrick. Meu, e quando o Dean pergunta pro Mick o que ele fez na noite anterior, aquela parte foi muito engraçada. Ele se enrolou todo, porque ele sabe que fez uma coisa errada. Ele ficou meio que sentido. Será que o Dean sabe? Ele ficou assim, pensando o que ele ia dizer. Mas ele acaba falando que assistiu The Great British Back Office, que é um programa de competição que seleciona os melhores padeiros, tipo o Masterchef. E a Claire chama o lobisomem de Teen Wolf, que também faz uma referência a essa série de mesmo nome, Teen Wolf. Quem diria que a Claire estivesse caçando escondido da Jodi e da Alex? Danadinha essa Claire. E no final, o Mick ficou arrependido. Afinal, ele matou uma criança, né? E ele ficou sentindo um remorso, ficou triste com aquilo. E também foi muito legal ficar sabendo que existe uma cura pra lobisomens. Pode ser que nem todo mundo consiga sobreviver com essa cura. Mas a Claire conseguiu, afinal, ela é um milagre ambulante. E pode ser que um outro lobisomem, por acaso, dê sorte e também consiga sobreviver com essa cura. E uma coisa que eu achei muito curiosa, interessante e legal, foi a voz do Dean quando ele ligou pra Claire. Jeansin Eccles interpretou uma voz tão diferente que nem parecia ele. Olá, sou o agente Beatriz Quimby. Oh, obrigado a Deus. Há uma bãe? É o tamanho de um tanque? Eu acho que era o meu bachete de banho. E agora vamos falar da prévia do episódio 17, que se chama The British Invasion, que significa invasão britânica. E o título faz referência a um fenômeno que aconteceu lá pelos anos 60, quando o pop e o rock e outros aspectos da cultura britânica vieram até os Estados Unidos. E se tornaram mais popular, como, por exemplo, Beatles, Rolling Stones, The Zumbies, entre outros. O episódio será transmitido no dia 6 de abril. E nesse episódio vai ter uma chuva de personagens, que são eles Sam, Dean, claro, né? Crowley, Lucifer, Mary Chester, Mick Davis e o Sr. Cat. E pra quem não se lembra da Ellen, ela é aquela moça muda que perdeu os pais na infância por causa de um bach. No episódio 11 da temporada passada, o Dean e o Sam, eles vão conseguir algumas pistas sobre o paradeiro da Kelly Cline. E o Mickey dos Homens de Letras Britânicos, ele decide se juntar à caçada. E, pelo visto, a chefe do Mickey tá muito brava com ele por ele não ter seguido a ordem de matar a Claire de imediato. Porque matar os monstros é o código imediato deles. E com certeza ele será cobrado para ter frieza e atitude, assim como o Sr. Cat. No próximo episódio, nós veremos se o Mickey vai ficar do lado dos Homens de Letras ou do lado dos Winchesters. Apesar dos dois caçarem monstros, eles têm diferenças nos seus métodos e na ética. E o episódio foi escrito por Brett Buckner e Eugenie Roslin. Esses dois escritores também são produtores executivos de Supernatural. Eles já escreveram mais de 20 episódios e estão em Supernatural desde a primeira temporada. E não se esqueça que nos dias 8 e 9 de abril, eu estarei com o meu fã-clube Winchester Forever de Supernatural no evento Anime Summer. Lá você vai poder se divertir um monte, vai conhecer um monte de Hunter, vai me conhecer, vai conhecer um monte de cosplayer, vai poder comprar coisas de Supernatural, tirar foto. Gente, tá muito legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do evento e também vou deixar o vídeo aí no card ou então no final dos vídeos. E se você quer comprar produtos de Supernatural ou de outras séries, é só acessar a nossa loja virtual www.lojasuperfans.com.br. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, já deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Assista aos vídeos anteriores, clicando nos quadradinhos que estão aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo e que o Chucky abençoe todos vocês. Tchau!